Aí galera, na linha de medição, mais uma vez, o competidor aí, Robert, agora ele vai medir na pancadão, carretinha, mala aberta, até 6 alto-falantes, embora esteja com 4, beleza? O recorde é 141,3. Bora pra medição então, hora da verdade, valendo! O recorde é 142. 145, mais um recorde quebrado aí do Robert, parabéns aí Robert, usando o Snake, o competidor aí, parabéns!